Tirou só a CC. Quando for tirar a categoria B ou A, tem que fazer o curso teórico novamente? Por que a pessoa perguntou isso? Porque se você tem uma habilitação, quando você vai fazer uma mudança ou edição de categoria, você não tem que fazer curso teórico não. O curso teórico é só na primeira habilitação. Sabiam disso? Não sabiam, fico sabendo. O curso teórico, esse, 45 horas de aula, você tem que fazer a provinha lá, insertar tantas questões para passar, escrita, né? É só para a primeira habilitação. Se você for na autoescola, você fala, eu quero tirar a minha carteira de carro. Beleza, categoria B. Você vai fazer o curso teórico, depois a prova teórica, passou. Aí você vai para as aulas de rua, vai treinar as aulas de direção, vai fazer a visão de direção, passar e vai pegar a sua carteira de carro. Quando você quiser tirar de moto, você tem que fazer curso teórico, mas não acabou. O curso teórico nunca mais. É só na primeira habilitação. Só que a pergunta desse aluno, ela foi muito inteligente. Por quê? Porque ACC não é habilitação e nem é categoria de habilitação. Veja bem. Se você já tem uma categoria e quer outra, não precisa fazer o curso teórico de novo. Mas isso aqui não é categoria de habilitação. Já cansei de falar isso. Tem instrutores ensinando que isso aqui é categoria. não é, não é categoria. Recentemente mesmo aconteceu um caso de um aluno que tinha ACC. Aí ela foi matricular na autoescola para tirar a categoria B. Eles não fizeram ela passar pelo teórico, não. Ela foi direto nas aulas de rua, como se ela tivesse uma categoria de habilitação. Fez tudo bacaninha. E no dia, chegou a passar na prova de direção. Olha o problema, hein? Aí chegou a passar na prova de direção para a categoria B. Estava bem lá esperando a carteira dela chegar. No dia, ela recebe a notícia de que ela perdeu todo o processo, que ela ia ter que fazer tudo de novo. Por quê? Porque o processo dela foi invalidado. Ela não passou pelo curso teórico, não passou pela prova teórica. Ela falou assim, como assim não? Já tem ACC? E daí? ACC não é categoria. ACC não é habilitação. ACC é uma autorização para conduzir ciclomotor. É aquelas cinquentinhas. Quem assistiu as aulas aqui no curso sabe disso. Então, vejam bem. Se você tem a categoria A, já tem uma habilitação de categoria A, que é para direção de moto. E agora quer A, B, quer de carro, você não precisa fazer teórico de novo, não. Se você já tem B e agora quer mudar para C, que é para caminhão, não precisa fazer teórico, não. Se já tem C e quer para D, quer para ônibus, não precisa fazer teórico, não. Quer tirar E, quer para carreta, não precisa ter teórico, mas não. Agora, se você tem ACC, meu amigo, e quer tirar B ou A, tem que fazer tudo desde o início. Exame B, de aptidão física e mental, psicológico, teórico, prova teórica, as aulas práticas e exame prático. Tá? Então, muito inteligente a pergunta aqui do aluno. Eu vou começar a colocar o nome do aluno, de quem está perguntando. O que vocês acham? Sabe o que eu não coloco? É que eu tenho medo de a pessoa se sentir constrangida. Tem algumas pessoas que não mandam a pergunta, com medo de eu falar o nome delas. Ah, eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou falar que foi eu que perguntei. Tem gente que é assim. Mas tem perguntas que são muito inteligentes, sabe mesmo? E outra coisa, você não precisa ficar com vergonha de perguntar, não. Você não precisa ficar com vergonha de não saber, não entender. E outra coisa, você não precisa ficar com vergonha de perguntar, não entender. Tchau.